E não é o meu! E a voz! E a voz! E a voz! E a voz! Para sim! Para sim! Para sim! Salve, molecotes! Beleza, que adressamos aqui para mais um vídeo. Rapaziada, nesse vídeo aqui vim trazer algumas informações pra vocês sobre o vida de jovem, mano. Então se você curte o vida de jovem, e o vídeo do crime, fica ligado nesse vídeo aqui. Foi só um avizinho rápido pra vocês. É o seguinte, rapaziada. Gente, pra quem não sabe, eu postava vida de jovem de quarta e sexta, mano. Então, às vezes também atrasava e tal. Eu tava postando outros dias. E agora, eu tenho uma boa notícia pra vocês. Vai ser vídeo de vida de jovem todos os dias, rapaziada. Todos os dias agora eu tenho vida de jovem no canal. Então, mano, quem não é inscrito, se inscreva. Ativa as notificações, que é pra não perder nenhum desses vida de jovem. Vai ser monstro, mano. Agora vai dar trabalho, mas vai valer a pena, velho. Então, por isso, por isso da ajuda de vocês. Vão compartilhar. Vão arrebentar agora os vídeos de jovem, mano. Nossa, vamos dar aquela força pro brigadão, que agora nós vamos pra cima e é vídeo de jovem todos os dias. E é o seguinte, gente. Quarta e sexta continua sendo o vídeo do crime, beleza? Vídeo do crime vai estar saindo 8 horas da noite. Vai sair um pouco tarde, mas vai sair. 8 horas da noite, quarta e sexta. Mesmo que tenha vídeo de jovem no dia, vai ter vídeo do crime. Ou seja, vídeo de jovem 6 horas da tarde. E vídeo do crime 8 da noite. Sempre vida de jovem vai ser sedentada todos os dias. Menos sábado e domingo que não vai ter vídeo aqui no canal. A não ser que eu esteja de um bom humor muito bom e eu trago outros tipos de vídeo. Mas, sério, eu não vou trazer aqui no canal. Gente, comente aqui se você quer série de Fortnite. Se você quer vídeos de Fortnite. Se você quer vídeos de outros jogos também. Comente aí embaixo pra poder estar trazendo pro canal, beleza? E é o seguinte, rapaziada. Eu queria dar uma vizinha pra vocês. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente também. Mas, rapaziada, eu criei um grupo da família Molecotes, mano. Então, quem é inscrito aqui de todos os canais da Game Molecotes. Vamos entrar naquele grupo lá. Vamos lotar esse grupo, velho. Do WhatsApp. Já tá rolando. Já tem bastante pessoa lá. Tem uma galera legal. A gente conversa todos os dias. Então, mano. Se você quer entrar, o link vai estar aqui embaixo. E quem quiser falar comigo também, meu número vai estar aqui embaixo. Ou se o link não funcionar do grupo. Dá um salve lá. Fala, mano. E bota lá no grupo se você é inscrito. Que aí eu boto vocês. Beleza. E se você também quiser falar comigo, gente. Provavelmente me adicionar no WhatsApp. Eu não ligo também. Se me adicionar no WhatsApp, beleza? Eu respondo a todos. Então, essa coisa é uma vizinha rápida. Hoje é quarta-feira. Hoje tem Vida de Oves. Se é as Oves da Tarde, não perca. E tem Vida do Crime, oito da noite. Então, mano. Vamos que vamos. Daquele jeito pesadão. Quero ver, de geral, deixando o like e compartilhando nos vídeos, hein. Então, valeu, fala e foi.